O último dia dos namorados, eu dei a ela flores, chocolates e balões, sabe? Como no ano passado. Mas ela tirou uma navalha da boca e estourou os balões com eles. Então, tipo, o aniversário dela tá chegando e eu não sei o que dá... Eu tô vendo outro álbum. Eles têm alarmes armados. Acabei de ver um conjunto de metralhadoras. Certo, caminho. Certo, alvo marcado. Fogo, fogo, fogo! Ele foi abatido. Tudo lindo. Tem que ter informações pra gente achar por aqui. Atenção aí, temos companhia. Atenção, narco com submetralhador. Do lado do container, viu? Civis na área. Cuidado com seus alvos. Pegamos os alarmes. Os reforços não vão chegar voando. Os reforços não vão chegar voando. Temos alvos tão perto demais. Temos alvos tão perto demais. Bem, deu um narco. Consegui uma coisa. Aparecem direções até um local onde o cartel prepara suas mulas de drogas. Bowman vai querer saber a respeito disso. Bowman, aqui é Nômade. Temos informações de lugar onde o cartel tá transformando locais em mulas de drogas. Já sabemos há um tempo que o Gato tem enviado mulas de remanso. Ele com o sedimento, implantando balões de cocaína em lugares diferentes do corpo da pessoa. Até agora foi difícil de encontrar porque mudam de localização a cada dois meses. Qual é a jogada aqui? Invadimos esse lugar. Eles não vão se mudar? Não se vocês matarem os médicos. Sério? Olha, não estamos falando de Florence Nightingale aqui. Eles pegam pessoas desesperadas e às vezes obrigam a engolir de 3 a 5 quilos de cocaína. Às vezes implantam cirurgicamente balões pra esconder ainda mais. Acredite, você vai salvar vidas matando esses doentes desgraçados. Entendido. Vamos cumprir a missão. Temos a localização de uma clínica clandestina onde o cartel abastece as mulas pra contrabandear cocaína pra fora da fronteira. Essa merda acaba agora. Vá até a clínica, encontre esses sais doutores e acabe com eles. Tem um atirador na torre. Beleza, tudo certo. Peguei outro alvo. Alvo marcado. Cuidado com a sua volta. Veja um sicário com uma submetralhadora. Lá no lixão. Estamos chegando no objetivo agora. Se preparem. Eles fazem cirurgias nas pessoas naquele lugar nojento? Sério? Os médicos não dão a mínima pros pacientes. Só estão preocupados em mover o produto. Vamos dar a ele outro motivo pra se preocupar. Barra o prédio, encontre os médicos e elimine-os. É o alvo número 3. É o alvo número 3. Indo pra posição. Preciso ir pra uma posição melhor. Certo. A caminha. A missão 5. Achei o alvo. Conseguiu detralhar o alvo. Alvo marcado. Indo pra uma posição melhor. Já posso atirar. Um a menos. Beleza. Respire em fundo. Parece que acharam o corpo. Médicos do Cateu abatidos. Objetivo completo. A clínica está fechada. Vamos colocar um sinal de risco biológico na porta e meter o pé daqui. Entendido. Os coisões estão vindo pra cá. Olha o plano. Está na mira. Vou atacar. Está na mira.